Sim, correto. Fora de Aue, dia 24 de februário, nós vamos começar com a inscrição oficial para o que se trata da temporada nova de Mestim Boner, 4 Mestim Boner 2023, um período que deve estar cargada com a educação, tem um conceito de certamento de beleza, um dia a mais, caminhão de 23, um projeto de Bonero, um projeto para a comunidade, que vai significar algo muito grande. Eu acho que é isso aqui naturalmente, nós temos dois de Mestim, é o primeiro round-up, é Mestim para o 1º do Cubo Inano, boa experiência com o período aqui, ano passado. Eu acho que é uma experiência muito grande, eu tenho que ver com o nosso impacto grande de Mestim Bonero, em todas as áreas que nós conseguimos manter também, eu tenho que ver com 8 diferentes carácteres, 8 diferentes maiores, que é algo que me pode sacar a ciência de um grande origem, então eu quero que nós venha aqui para o 1º do Cubo Inano. Como você pode participar? Como você pode participar? Eu posso participar da Facebook page de Mestim Boner International Art & Talent Academy, ou também, por exemplo, em Beata Print Foundation, no Instagram, e aí eu vou deixar o link de inscrição para nós, para o 1º do Cubo Inano. Eu quero que você possa participar, para que é a data nossa família? Para o 1º do Cubo Inano, até o 1º do Cubo Inano, eu vou inscrição para o 1º do Cubo Inano. Eu quero que você possa participar, se inscreva, e que é o seguinte passo que nós passamos para nós, para nós, para o 1º do Cubo Inano. Ok, no momento, nós temos o formulario online, depois nós temos uma e-mail para confirmar a informação que nós temos a IENA, depois nós temos uma informação tocante, um paquete de participação que nós temos, nós temos uma participação, nós temos um paquete de preparação, e nós temos que manter o nível que nós estávamos com o ano passado, que nós estamos trabalhando com diferentes estilistas na internacional, designers na internacional, e também fotógrafos internacionais, que nós estamos bem, e com o nebo negro, para formar parte de um equipe de preparação de imagens para todas as candidatas. Então, eu vou dizer, eu tenho vontade de fazer, porque eu vou começar a trabalhar para o MIS depois, eu vou começar a fazer o 1º do Cubo Inano. Talvez você possa contar a minha experiência com a participação nesse setembro aqui? Boa tarde, sim. Minha experiência da Bataopi Great, ela traz um impacto grande na minha vida, passou a fazer o que me está coach, e me está ajudando a fazer o que eu sou um rico, durante o leito de passarela. Essa charla não há criado o impacto da minha vida, passou a me a cambiar a minha maneira de pensar, e me a crescer o que eu sou personalmente. Primeiro, como você vai participar? Você vai participar de passarela agora? Não, primeiro, como você vai participar, eu não vou participar do mundo da beleza, e depois, como eu participo, como eu ganho o premio máximo de passarela, eu compro a que não é tudo que é a beleza, mas é o que é o que eu sou. Eu não quero dizer que eu estou participando nesse setembro aqui, bom nível de passarela, eu ganho a tal nível que eu vou ajudar a fazer o que eu vou ajudar a fazer o que eu sou. Sim, e eu estou feliz com você, mas eu estou ajudando mais muito a crescer. E eu estou convidindo muito a gente em Bonheiro, vim e não desperdiciar a oportunidade aqui, mas eu estou com uma oportunidade muito grande. Eu vou falar para nós, Miss Tim, Miss Tim Bonheiro. Miss Tim, a boa experiência com esse setembro? Experiência junto com Miss Tim Bonheiro, teve uma experiência sumamente bonita, uma experiência com a ajudá-me a crescer, e ajudá-me a tanto aspecto na minha vida, e não estou arrependida, tudo o que eu vou viver. Você, colega, para mim, finalista de Miss Tim, tem algo mais importante, que é a beleza, não é turco. Você está vendo isso aqui? Exatamente, a beleza não é turco. Mas eu estou aprendendo em Miss Tim Bonheiro, não para a beleza só, mas eu estou aprendendo para crescer personalmente, e eu estou conseguindo o cambio em minha vida, sumamente. Você tem um exemplo que você pode dar a minha vida, que é isso aqui, a segurança da minha vida? Segura. Eu não estava por para diante, de gente, para a cinema, eu não estava confiado em mim mesmo, eu não estava querendo, me é bonita, eu estava tendo um aspecto na minha vida, que eu não estava por isso, que eu estava chegando em Miss Tim Bonheiro, a mudar todas as coisas da minha vida, para virar as pessoas que eu estava aqui. Agora, eu não estou imaginando que você também me mandou um mensagem, para eu virar um bom momento aqui para participar. Claro, claramente, eu estou convidindo a cada um dia, muito mais de Bonheiro, para vir participar, para fazer experiência aqui, estava uma experiência com a ajudar, com a ajudar a crescer, ajudar a minha pessoa que eu estava aqui. eu acho que se você tem uma oportunidade aqui, você estava aí, há um caminho de você na minha vida, com um caminho de uma vida bem bonita, e eu acho que se você tem uma oportunidade aqui, não a que vai.